A lojinha de roupas foi fechada logo depois de abrir às oito e meia da manhã. O decreto municipal de Anápolis, em vigor desde o fim do mês passado, determina que as lojas do centro da cidade de serviços não essenciais só podem abrir a partir das dez da manhã. Quem não cumpria a lei foi notificado. Dentro do mercado municipal, outros também precisaram fechar as portas. Teve comerciante dizendo que foi pego de surpresa. E a gente vai cumprir a lei, vai fechar, abre às dez, se tiver de fechar, nós fecha. Inclusive, eu acho que o governador está certinho de fechar. As empresas estão tudo sem vender, está todo mundo sem dinheiro, tanto faz fechar como abrir. Se fechar amanhã, abrir daqui a um mês, para nós não faz diferença. A fiscalização começou cedo em Anápolis. Na Praça Dom Emanuel, policiais e fiscais da Vigilância Sanitária se reuniram para passar as orientações às equipes. De lá, eles percorreram as ruas da cidade para checar quem estava trabalhando de acordo com as medidas. As autoridades estão no caminho certo. Temos que respeitar. É um momento difícil para todas as famílias, para a cidade, mas temos que respeitar as autoridades do mais alto escalão ao governo do estado e ao prefeito municipal. A fiscalização aconteceu em meio à indefinição de um novo decreto. O governador Ronaldo Caiado chegou a anunciar que o comércio poderia voltar a fechar as portas no estado. Em Anápolis, o prefeito Roberto Naves já havia dito que não tinha intenção de tornar as medidas mais rígidas pela cidade apresentar um risco leve de contaminação. A Câmara de Dirigentes Logistas da cidade é contra um novo fechamento do comércio. O micro pequeno empresário já não aguenta mais ficar fechado porque ele não tem reservas para suportar mais algum tempo fechado por causa dos compromissos que têm que ser saudados. E por outro lado, o senhor prefeito também de Anápolis tem a cidade com leve ainda no sistema de coronavírus. Para a Associação Comercial e Industrial de Anápolis, a ACIA, a população vai ter que aprender a conviver com o novo coronavírus. Não adianta você pensar que o vírus, você parar, você ficar em casa, o vírus vai desaparecer. Não, ele vai, existe. O posicionamento da ACIA junto com o Fórum Empresarial de Anápolis, e nós continuarmos trabalhando, tá certo? Trabalhando, mas tomar todos os cuidados que têm que ser tomados, tá certo? Todos os cuidados sanitários de uso de máscara, de álcool em gel, higienização, a área do distanciamento entre as pessoas, isso é o cuidado fórum que a gente tem, mas continuar trabalhando.